E aí eu parei de remar, né? Não foi uma decisão fácil. O corpo pedia, mas o coração não queria. Meu nome é Márcia Celister, eu tenho 55 anos e moro em Porto Alegre. Quando eu fiz faculdade, eu fiz aqui em Porto Alegre, na URGS, a Educação Física. E na época, lá se vão alguns bons anos, tinha remo, mas não tinha remo feminino. E aí, nós, as gurias do curso, a gente reivindicou que a gente queria fazer remo. Por que não as mulheres? Então surgiu a primeira turma de remo feminino. E foi uma experiência bárbara. Eu me apaixonei pelo remo naquela época. E depois, tá? Fui embora de Porto Alegre, casei, fui pra Serra, aquele... E o remo sempre ficou assim, ah, um dia eu vou voltar a remar, um dia eu vou voltar a remar. E quando eu voltei a morar em Porto Alegre, eu disse, ah, agora é a hora. Aí liguei pra esse clube onde a gente fez a cadeira de remo, que era um clube que tinha parceria com a URGS. Eles foram super receptivos e eu voltei a remar. Isso foi em 2011. E a coisa foi tomando proporções. Aí a gente participava de campeonatos municipais, estaduais, nacionais, sul-americanos. Aí a gente foi pro Mundial, na Austrália. E depois, na volta do Mundial, segui treinando. E treinando muito forte. E aí eu tive uma lesão. E aí eu comecei a pensar assim, o que eu tô fazendo? Onde é que tá o meu limite? Pra que tudo isso? E aí eu parei de remar, né? Não foi uma decisão fácil. Foi uma decisão bem difícil. O corpo pedia, mas o coração não queria. Mas aí eu pensei, como que eu vou fazer pra parar? E aí eu pensei assim, ah, eu vou começar a meditar. Porque aí, meditando, acho que eu vou conseguir conversar comigo e vou conseguir entender. Aí eu fui atrás de meditação, ver como é que isso funcionava e tal. Daí eu comecei a fazer, por conta a meditação em casa não era fácil, era bem difícil. Daí quando eu tentei e não consegui, eu pensei, ah, por onde eu vou? E um belo dia eu cheguei no Leandro Castelo Branco. E aí quando eu comecei a ver os vídeos dele, eu disse, nossa, como é bom ter alguém que te diz que isso é legal, isso é possível, isso é simples. E aí eu, vídeo, 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 o curso dele online. O Yoga em Essência. E aí eu me inscrevi, imediatamente eu me inscrevi no curso. Aí eu comecei a fazer o Yoga em Essência. E só aumentou, assim, a minha certeza de que eu queria mais, que eu queria ouvir aquilo tudo, que eu queria estudar. E aí quando ele veio pra tela ali, né, quase podendo tocar, foi muito legal. Porque aí existe essa troca. E foi bem mais fácil aprender a meditar do jeito certo. Eu sempre digo que o Yoga mudou a minha vida em muitas coisas, assim, e as pessoas têm notado, nossa, muito. Elas me falam que eu passo paz, eu passo tranquilidade, que eu passo esse amor à vida, que é uma característica minha, assim. Se não fosse o Leandro, querido, do Yoga em Essência, eu acho que eu tinha voltado a remar. Eu acho que a minha lesão tinha piorado e eu não ia me dar conta de tudo isso, da imensidão que é estar vivo. Da imensidão e do presente e da maravilha, que é estar aqui. Da imensidão e do presente 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 Obrigado.